Como é que é pessoal? Estamos de volta em episódio 24 do nosso save do Southampton. O último episódio não correu muito bem, como vocês viram pessoal. Também não estava satisfeito com a forma como a minha equipa jogara, ou seja, as instruções era como eu queria que a minha equipa jogasse. Mas estava a faltar... essência. E o que é que eu fiz? É pá, voltei a dar mais uma vista de olhos à tática e tentei colmatar aquilo que eu quero que a minha equipa faça, nomeadamente o passar para o espaço. É muito conhecido neste FM que o passar para o espaço não funciona direito. Eu posso dizer de passo para o espaço, só essencialmente 5 a 10% dos passos para o espaço é que são, digamos, o nome passo para o espaço, o resto é passo para o adversário, basicamente. E a forma que arranjei para colmatar foi alargar o terreno de jogo e ser mais possível. Eu sinto que a equipa por vezes faz assim uns passos mais a rasgar, nomeadamente, passos mais verticais. Não quero utilizar passo mais direto, não está na minha essência usar passo mais direto. Vou manter o ritmo baixo e vou utilizar uma mentalidade base de controle. É a minha mentalidade favorita, venho a quem vier. Mentalidade do core é controle, não dá hipótese. É a forma que eu sempre tenho equipa a jogar bem. E vou fazer uma coisa que eu gosto, que é, eu gosto que a equipa defenda em alta, pressione mais alto e vou voltar a utilizar a defesa em alta. Tenho só ali a treinar, de resto mantém-se tudo igual, não há assim muita diferença, como podem ver. O pressionar por vezes, vou manter o pressionar por vezes. Eu gosto de pressão alta, é verdade. Mas eu sinto que a pressão está a desposicionar muito os jogadores e assim não desposicionar. Mais a defesa, nem é muito meio campo, é mais a defesa. Eles pressionam mais, aqui na parte da frente, continuam a pressionar bastante. E só na parte defensiva é que eles jogam mais em antecipação do que em pressão, o que é muito melhor. E aqui a novidade está aqui, resolvemente largo. Pá, eu gosto de estender o jogo, gosto que a equipa jogue com o espaço do terreno. É muito bom, muito bom ir para como matar também ali um pouco o passo para o espaço. Eu gosto bastante de explorar os flancos, por causa de os obviamente largos. Mas por vezes pode aparecer situações, temos aqui estes dois médios aqui, que podemos jogar a partir da defesa. O que também é muito vantajoso. Acho que está tudo. Ah, fiz uma alteração nos cantos também, cantos defensivos nomeadamente. Estava a sentir muita bola aqui na zona do terreno. Eu tinha este aqui, passei para aqui, passei para aqui. Sinto que a equipa fica mais consistente com o jogador ali, do que com o jogador aqui. Fica muito, mesmo muito mais consistente. De resto, acho que não mudei mais nada. Falta só meter aqui os roles. Estes são os meus roles do teste. Avanço a defender. Davis já está. Cedric defesa lateral atacante. Bloqueador limitado. Ale de apoio. E está tudo. Falta só os marcadores dos cantos. À esquerda está a digue. Parause à direita. Cantos, ataque, esquerda, direita. Está tudo bem. Como podem ver aqui nos cantos, não falha nada. Mas antes de avançarmos para o jogo, pessoal, temos que falar. Temos mais coisinhas para falar. Ah, e tenho a mentalidade normal. Mantenho a treinar a mentalidade normal para jogos fora, para jogos mais complicados. Sinto que a equipa reage bem contra equipas mais fortes com a mentalidade normal. E mostrei isso neste arranque campeonato de ganhar jogos fora. E perder em casa, nomeadamente. Em casa, controlar, fora, normal. E por vezes até controlar, dependendo da situação. O que é que eu tenho mais novidades? Tutoramentos, pessoal. Tutoramentos. Nomeadamente os dois jogadores. Onde é que eles estão? Foi o Munduskegaard. Acabou aqui o tutoramento. Onde é que ele está? O Munduskegaard. Aqui está ele. Como é que ele era antes? Isto era o Munduskegaard antes. Era equilibrado, como podem ver. Determinação a 13. E isto é, após o tutoramento pelo Cedric. Razoavelmente leal, mas tem profissionalismo. Ainda não sei se lhe vou dar um segundo tutoramento. Sou capaz de dar. Mas... Graças ao profissionalismo. Mas aumentou o profissionalismo. Que era o que nós queríamos. Que ele não era muito profissional. E já é. Tem profissionalismo por volta de 13.14. Sensivamente. O Cedric é razoavelmente profissional. Está melhorzito. Melhorou bastante. Melhorou bastante mesmo. O outro jogador é uma novidade. É um espetáculo. Não é uma novidade. É um espetáculo. Que é o nosso amigo... O James Taylor. Resoluto. Como é que ele era antes? Ele era equilibrado, como podem ver. Aqui. Determinação a 11 e tal. E passou para a determinação a 16. Potencial ainda de 5 estrelas. Resoluto. Ele que foi tuturado pelo Bertrand. Foi tuturado pelo Bertrand, que é profissional. Como podem ver. Espetáculo, pessoal. Um jogador ali resoluto. E já iniciámos novos tuturamentos. Deixem-me só vir aqui à listinha, por favor. Para vermos os tuturamentos todos. Iniciámos mais tuturamentos. Harrison Reid. Eu disse-lhe que ia dar uma última oportunidade. E ele vai estar a ser tuturado pelo Stephen Davies. Porquê o Stephen Davies? Porque prefiro apostar em jogadores com mais potencial, com tutores melhores. O Stephen Davies tem profissionalismo. É altamente profissional. É um acrescento. Terminação 13-14. Possivelmente. Anda por aí. 12-13-14. E acredito que possa moldar aqui o nosso Harrison Reid. Que não é profissional, como podem ver. Eu acredito que possa moldar um pouco o Harrison Reid. O próximo é do Shoe21. O Jake Asket. Tem um potencial do cara. Há 60 e 20 anos. Eu sei. E está a ser tuturado pelo Jay Rodrigues. Resoluto. Eu acho que vai ser desta. Que ele vai passar para o Resoluto. Acho que vai. Próximo. Oh yeah. Dimitri. Ou Berlang. Ou Berlim. Bola de Berlim. Como preferirem. A ser tuturado por quem? Por quem? Por quem? Shane Long. Tinha que ser, pessoal. Shane Long aqui a tuturar. Resoluto. O nosso Berlim. Espero que suba no profissionalismo. Que é o que é o desejo. Para termos aqui um avançado potente de futuro. E o último tuturamento. É o Armani Little. Potencialzito. Tal, tal. Tem a resolução muito ambiciosa. Está a ser tuturado pelo Tadich. Que é cheio de energia. Mas tem um bom profissionalismo. Altamente profissional. Ele. Profissionalismo 15, 16, 17. Andará por aí. Aqui o profissionalismo do Tadich. Porque estes jogadores. Olhem. Por exemplo. Não decidi tuturar o Callum Slater. Porque ele já é resoluto. O Callum Slater. O Slater. Está a evoluir. De carazes. Olhem para isto. 17 anilhos. Está a ficar uma máquina. Está a ficar uma maquinona. Também poderia ter tuturado o Presland. Decidi não o fazer. Porque ele já é resoluto. E tinha aqui uma terceira hipótese. Que é o Shane Lawrence. Também decidi não tuturá-lo. É determinado. Eu estive a ver o relatório. E diz aqui que ele é um acrescento ao plantel. Ou seja. Tem um profissionalismo aceitável. Como tem um profissionalismo aceitável. Não vão estar a baixar um ou dois pontos na determinação. Só para colmatar o profissionalismo. Acho que não vale a pena. Outro jogador que está a me impressionar aqui na evolução. O Billy Brown. Também está a subir bastante. Está a ser tuturado pelo Fraser Foster. Ele é profissional exemplar. O Billy Brown nem mexeu. Mas o Billy Brown é profissional. Muito importante. Ele é profissional. Ele é profissional determinado e ambicioso. Eu acho que é por um ponto de determinação. Que ele não é cidadão modelo. Eu o acho. Não tenho a certeza. Mas eu acho que ele por um ponto na determinação. Que não é cidadão modelo. Se ele subir a determinação sem tuturamento. Eu acho que seria uma coisa espetacular mesmo. Espetacular. Acho que já não tenho mais ninguém. Em termos para ter conversa. O André Horta continua razoavelmente ambicioso. Está a trabalhar. Está a trabalhar bem. Bem pessoal. Vamos então avançar para o jogo. Deixa eu só fechar aqui a janela de tuturamentos. Que eu tenho aqui. Isto é muita falta. Muita falta de tuturamentos. E vamos então avançar para o nosso primeiro jogo da live. Muita conversa. Não foi pessoal. Eu sei. Eu gosto de conversar. Eu gosto de conversar convosco. Sinto-me à vontade de conversar convosco. Já nas lives é igual. Eu perco muito tempo às vezes a falar. A falar. E o pessoal até começa a mandar a ver. E andam lá. Começa a jogar. Eu quero ver-te a perder. Quero ver-te a zear. Qual e qual e melão. E tal. Vamos mais a avançar. Vou prestar então com as todas. Um art para o de regresso. Ao nosso titular. O art para o de parece que. De certa forma pediu desculpas. E já está a melhorar o comportamento dele. Mas mesmo assim. Eu acho que vai ser a posta para vender no verão. Poxa. Estou aqui com a comissão. Não é dentro do nariz. É aqui na entrada. Isto deve ser do despós. Que eu fui passear o cão. Fui passear o cão. Antes de começar a gravar aqui. E é lixado. Se me virem a espirrar. A parar. A possuir. Já sabem o que é que é. E peço desculpa. Mas não consigo evitar. Tenho mesmo que libertar aqui os caminhos. Os caminhos para os pulmões. Bem. Vamos então avançar. Chega de conversa. Não é pessoal que querem ver é futebol. Futebol espetáculo. É no sol. É no Quory TV. É no YouTube do Quory. Não vamos começar com isto. O que é que eu vou dizer a equipa? Uma exibição que agrada aos adeptos. Bora lá. Mentalidade normal. Como disse. Jogo fora. Jogo complicado. Vamos a uma mentalidade normal. Arranca. Arranca. Vamos lá equipa. Vamos lá equipa. Mostre-me que estas alterações realmente é para fazer valer a pena. Aí está. José Fonte já estava ali a mandar a bola para a Fonte. Vamos lá. Aí está. Clássico. Grande simulação do Clássico. Bem jogado. Vai Bertrand. Mete na xixa. Mete na carninha. É. Mete na carninha. Pá. Vá. Ainda mexe. Cook. 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 Cozinha. Cozinhou bem. Anda Cédric. Para Prause. Eu estou a ver o Cédric. Eu estou a ver o Cédric. O Cook também. Mas o Cook prefere uma abertura ao Clássico. O Clássico teve visão de jogo a mais. Poça. Fogo. Meu Deus. Que sortinha. Bem Virgílio Castelo. Pita para a frente. Isto está em 11 chaves. Não me digam qual é ser o golo para eles. Que tiro ao posto. Mas gostei. Estou gostado. A atitude da equipa. Entrou bem. Entrou bem. Apesar destes aqui. Podemos desta sortinha. Cuidado. 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 Perigoso. Outro ao posto. Costumo ser eu a ter bolas opostas. Olha. Em 5 minutos. O Tottenham já tem duas opostas. E uma em cada lado. Não interessa. Faz parte. Também merecemos. Bem Cook. Caralho. Foda-se. Pelozé que parece que estão a jogar em contra-ataque. Isto. Foster. Bem jogado. Meter a bola. Isto está. Isto que eu quero. Equipa a jogar com calma. O Foster ali não teve muita calma. Vai 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 vai. Calma. 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 Calma equipa. Calma equipa. Calma equipa. Calma equipa. Calma equipa. E o Bertrand. Ai não é o Bertrand. É o... Está a diga. Gol deles. Harry Kane. Não deu hipótese. Caralho. Equipa não entrou mal. Equipa não entrou mal. É o Tottenham. Estou em primeiro. Isolados. É preciso ver pessoal. O Tottenham está em primeiro isolado. Song Yongmin. Como é que ele está? Song Yongmin. Está a jeitozinho. Está a jeitozinho. Me parece. Mediano. Nem é assim muito bom. Song Yongmin. Vamos lá. Vamos lá equipa. Vamos lá equipa. Concentrar. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito em vocês. Eu acredito. E nós estão a assimilar outra vez os processos. Não os processos. Eu não alterei muito na tática. Foi só tentar arranjar uma forma de colmatar o passo para o espaço. Que é o que eu quero ver. Eu quero ver a equipa a trocar a bolinha. Calmamente. E de repente. Olha está ali o espaço. E acho que assim consigo de certa forma colmatar essa situação. Vamos chegar ao intervalo. Vamos. Vamos. Vamos chegar ao intervalo. Sim senhor. Eu vou pedir à equipa aqui um forcing. Um forcing final. Vamos lá. Um forcing final na primeira parte. Não vou mudar a mentalidade. Isso vai ser para a segunda parte. Vou assumir uma mentalidade mais de controle. E a controlar. Vamos tentar chegar ao golo. Vou dizer à equipa. Mostrem algo diferente na segunda parte. Vamos lá equipa. Quero ver uma segunda parte. E ligaram as luzes no estádio. Não vamos consumar a primeira derrota fora. Nem pensar equipa. Isso. Calma. Calma. Steven Day. Isso. Calma. 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 Vamos lá. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Vamos ter calma. Não está a haver muito lance. Vamos encorajar a equipa. Vamos lá a equipa. Vamos lá a equipa. Aí está. Marlin ali pode irmos a uma carta. Vamos a equipa para cima deles. A equipa não está a sair muito para cima deles. Não está não. Não está não. Bem. Isto pode dizer que já é um pouco tarde para fazer alterações. Vamos lançar ao Berlim. Ao Berlão. Ao Berlim. Bola do Berlim. E vamos retirar Lewis Cook e meter André Horta. Vamos passar para um 4-2-3-1. 4-2-3-1. Bora lá. Pima. E pima. Vamos lá. Um 4-2-3-1. Vamos mudar aqui a formação para um 4-2-3-1. Eu acredito aqui no nosso 4-2-3-1. Aí está. Bola primeiro está deste lado. É só ganhar. É só ganhar a bola. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pressão, pressão, pressão. Isso. Já está a bola na nossa posse. Vamos lá. Zé Fonte. Aí ó Zé Fogo. E opa. Olha para isto. Eles ganham um bocadão. Eles ganham bolas esquisitas. Outra oposta deles. Mas eles estão a ver. A bola à frente do nosso jogador. E a bola está na posse do Tottenham. Eu não entendo. Eu estava de entender estas bolas às vezes. Mas já é um bocado difícil. Vamos lá. Vamos andar para a frente. Futebol atacante. E opa. Vou manter um ritmo baixo na mesma. Eu quero que a equipa. Chegue ao último terço rapidamente. Mas com critério. Um bocado esquisito. Chegar rapidamente com critério. Mas eu acredito. Vamos equipa. Vamos equipa. Bem. A última alteração. Sai pirocas. Entra. Mano Rodrigues. Vou meter Rodrigues. Porque o Rodrigues tem finalização. Não. 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 Vamos lá. Um avançado completo. O Rodrigues tem finalização. É o arriscar tudo. Não quero saber. É o arriscar tudo. Vamos para a frente. Vamos para a frente. É o arriscar tudo. Vamos lá. Vamos lá. Pedir criatividade. Estou por tudo. Vamos lá. Sejam criativos. Sejam criativos. Isto é perigoso. Filipe Anderson. Quem é que é o Filipe Anderson. E lá. O gajo é rápido. Como tudo. Grande a defesa do Foster. Isto é. Já abri a caixa de Pandora. Isto está os primeiros classificados. Acho que é uma derrota. Podemos dizer normal. Olha o Praus. Anda Praus. Anda Praus. Isso. Vai. 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 Leva. Leva. E opa. O Praus. Caraças. Isto é um chouriço prolongado. Olha. Isso. Já ganhava ali a bola. Pressão logo. Isso. Isso. Fecha-lhe os caminhos. Os gays já aliviam a bola. Já aliviam sempre para o sítio certo. Bem fonte. Este jogo parece que já está. Já está feito. É. Isto já está feito. Este jogo. Mas. Não. Mas fiquei. Fiquei contente. Com alguns. Com alguns retiros aqui da equipa. Agora é. A equipa. Afeiçoar-se à tática. Evoluir. E agora. Temos que começar a ganhar os jogos. Que estão acessíveis a nós. Isto não é. Um jogo. Olha. Gol. Gol. Oh Jay. Que dejabu. Do Tetas. Como é que me falha naquilo. Que dejabu do Tetas. Ei. Como é que ele me pode falhar naquilo. Ei. Oh Teto. Oh Tetas nada. O do Tetas. Oh pá. O Tetas ainda se admite. Que o Tetas é um defesa direito. A direita. O Tetas. Oh Jay. Não pode. Não pode. Oh Vigo. Isto é para ti. I just feel to cry. Não pode ser meu. Não pode. Ele não pode falhar ali. Não pode. Desculpem. É proibido falhar ali. Estou a te ver se me sinto a ver. Tá pá. No último segundo. O Jay Rodrigues. Em frente. A Irina. O homem deve ser paneleiro. Tenho uma Irina. Toda aberta. E manda-me lá. Não acerta na Irina. Não acerta. Olha. Pagámos 275 mil euros ao Chelsea pelo Bertrand. E pronto. Olha. O sítio empatou com o Van Lee. Falaram-me para mim nos comentários em qual lugar é que está o sítio. É lá. Décimo sexto. Top. Top. Tá bom. O sítio. O sítio está muito bem classificado. O Chelsea e o Manchester também. Continuamos em quinto. E. Bem pessoal. Este era talvez o jogo agora aqui complicado. Próximo jogo. Vamos. Olha. Vamos receber o Norwich. E como vamos receber o Norwich. Olha. Outra coisa que eu estava a pensar fazer pessoal. Treinar o 4-2-3-1. Ficar o 4-2-3-1 fluido. Aqui na formação. Não era mal pensado. Não era mal pensado não senhora. Como é que é possível ele alterar ali a cena? Não vi. Ele alterou ali a cena. Não alterou nada. É que vi mal. Exato. E aqui nas aulas paradas. Eu tenho aqui uma coisa especial. Meter o ponta de lança. Marcar o guarda-redes. E o Mock ali a aparecer. É. Eu tenho esta particularidade no 4-3-3-1 de meter o Mock a aparecer. Que é mais um gajo para chutar. E se calhar vou outra vez apostar no mesmo. Vou voltar a meter aqui. Vou meter o médio defensivo. Muitas das vezes os médios defensivos chutam bem. E eles a aparecer ali. É. Vou voltar a meter o médio defensivo. Deixem-me só até. Eu vou gravar isto off-camera. Não liguem pessoal. Se vai ser gravado off-camera. Bem pessoal. Já voltamos então para o jogo do Norwich. Vou então continuar o jogo. Olha daqui a uma semaninha pessoal. Até já. Estamos em toda a volta pessoal. Já estou no jogo do Norwich. E. 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 Acho que não aconteceu nada durante esta semana. Vou fazer aqui umas despenalidades para o Show 21. Ah. O nosso amigo. O nosso friend. É bom tratá-lo assim. Fez um golo pelo Show 21. Agora pela equipa A. Está quieto. Enfrenta a baliza. Manda para a quinta. Pô. Era um empatezinho. Era um pontinho ali arrancado em casa no tótem. Foi a primeira derrota fora. Esta época. Vamos lá então pessoal. Aqui o jogo contra o Norwich. Os cantos. Está tudo direito. Está sim senhora. Direita esquerda. Não. Não é isto. Direita esquerda. Está tudo direito. Sim senhora. Bora lá. Bora lá. Eu acredito. Eu acredito. Vamos lá. Vamos lá. Temos que retomar o caminho das vitórias. O Norwich está em 17º. Está ali na corda bamba. Ora. Vamos. Acabar com a má forma e vencer o jogo. É. Vamos lá a equipa. Vamos lá a equipa. Eu acredito. Eu acredito. Olha o Luak Remy está aqui. Está aqui também o Alessio Cersei. Mas o Luak Remy está aqui. Boa. Eu peço desculpa para estar a fazer isto lá na câmera. Como eu tinha dito no início do vídeo. Alergias. Tempo muito seco. Este tempo de incêndio está mesmo. Está mesmo agresto pessoal. Olha. Não pode. Oh Foster. Oh Foster. Esta era a tua Foster. Oh pá. Olha para isto. Cruzamento ali do Brady e o Foster. Oh Foster. A sério. Olha. 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 O que é isto? Isto é a minha equipa a oferecer um golo ao Norbis. Basicamente. Vamos equipa. Vamos equipa. Isto foi a oferecer um golo ao Norbis pessoal. Isto não. Não tem outra explicação. O Foster a bola era dele. Por alguma razão. Não ataca a bola. Fica a olhar para ela. A bola é bonita. É redonda. Opa. Vou ter que pedir mais. Vou ter que exigir mais de equipa. Vamos equipa. Aí está. Vamos lá. Coco. Vamos lá. Aí está. Bertrand. Anda Bertrand. Isso. Oxa suja. Oh Bertrand. Oh Bertrand. A equipa está com uma... Está a comunicar tão mal. Outra vez. Ai meu Deus. Oh equipa. Vamos lá. Isso. Calma equipa. Assentar a bola. Assenta. Isso. Pensar. Pensar no futebol. Isso. É isto que eu quero. Jogadas pensadas. Tens o Xenolong ali. Isso. O passo ali para o espaço. Vai vai vai. Pimba. Meu Deus. Oh pá. Oh Davis. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Mas é isto pá. Estão a ver. Essa equipa. Para a dois segundos. E pensar no futebol. Sai coisas. Aí está. Vamos lá Zé. Clázi. Calma equipa. Calma. Vocês jogam bem. Caraças. Vocês jogam bem. Vocês é que estão confusos. Anda prause. Anda prause. Isso. Tem aqui tanto homem para passar a bola. Isso. É isto que eu quero. Um futebol paciente. Circular a bola. Arranjar os espaços. Vai. 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 Gol. O caralho. Uma jogada com pés e cabeça e tronco e membros e gaita. Tem tudo esta jogada. Tem tudo pá. Finalmente. Uma jogada com pés e cabeça. E uma coisa que raramente se vê. Que é o gajo que está aqui. Passar a bola para o meio. Muita e a maior parte das vezes eles chutam pá. É isto que eu quero. É isto equipa. Vamos lá. Bola ao meio campo. Vamos lá. Ganha logo a bola. Ganhar logo. Bem Zé. Isso. Não deixa. Não deixa. Logo em cima do mulumbo. Não pode dar espaço ao mulumbo. Olha. O Doran's Ring. O Doran's Blade. O caralho. Anda. Não deixa. Não deixa. Não deixa. Opa. Olha equipa. Vamos lá. Dois rematos. Dois goles. Pessoal. A sério. Este FM é metenoejo. Primeiro golo. Uma palhaçada. Vem a segunda vez. Fazem o segundo golo. Fogo. É incrível. É incrível. Este FM quando quer ser FM. É mesmo FM. É incrível. É. Bora lá caralho. Quero ver uma segunda parte. Pronto. Desligaram as luzes. Vai-se fazer luz agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá caralho. Vamos. 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 Força. Força na berga. Eu acredito equipa. Eu acredito em vocês. Estou a pensar na minha primeira alteração. E vai ser. Passar aqui o Luis Cook para o meio campo. Mas eu quero o Luis Cook como construtor de jogo defensivo. Vai ser Steven Davies. Vai entrar André Horta. Vamos lá lançar o nosso português lá para a frente. Vamos lá. Passar para o 4, 2, 3, 1. Vamos lá. Vamos lá equipa. Vamos lá equipa. Vamos. Eu acredito em vocês. Vamos. Vamos lá. Pedir criatividade. Olha. Resultou o mesmo que o jogo a andar agora. Vamos. Vamos equipa. Vamos equipa. Eu não quero descurar do meu futebol apoiado. Eu gosto de futebol apoiado. Vamos pedir uma mentalidade mais atacante agora. Vamos lá equipa. Vamos lá equipa. Coloquei o cartão amarelo. Eu vou ter que arriscar tudo. Eu acho que eles não estão a fazer nada. É agora. Vamos no canto. O empate. Vai. Vai. Está a diga. Ainda mais para eles. Opa. Um contra-ataque para eles. Querem ver? Eles nem querem saber do jogo. Vem. Anda para os. Um passo ali para o espaço. Viram? Isso. Isso. Cruza que é o golo. Um golo. Caralho. Vamos. Pega. Pega na bola. Não vai festejar. Pegar na bola e ir para trás. Não festeja. Não pode. Ainda estamos empatados. Nem me quero saber do golo. Foi bonito. Foi. Foi bonito. E um passo para o espaço. Viram um passo para o espaço. Era isto que a outra tática deveria fazer. Estes passos para o espaço. E só assim é que eu consegui arranjar. O passo para o espaço. Parece que vamos empatar. Não fiz mais alterações. Eu sei. Que eu estava aqui distraído a falar do passo para o espaço. E quando olhei para o relógio já estava no chouriço. Não vamos sofrer no chouriço aqui. Olha. Vamos. Ah. Puta. 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 Pelo menos. Mal o menos. Mas chegamos bem. Estão a ver. Oh. Oh. Os guys não fizeram mais nada. Foi o primeiro golo. O Foster. Deixa a bola passar. E o segundo golo foi logo na resposta. De resto não fizeram mais nada. Parecia a nossa vitória contra o Chelsea. Bem. Não fomos suficientes mãos. É um empate. Não é uma derrota. Mas pode ser aquele pontapé que a equipa precisava para voltar agora ao rumo. Correto. Eu acredito que sim. Eu acredito. Esta equipa mostrou. Que quando para o jogo. Eles têm uma mentalidade. Eles têm um ritmo lento. Que é para eles pensarem no futebol. Quando eles começarem a pensar no futebol. Nós vamos ter muito sucesso. Eu acredito. Mas já se vê aquilo que eu quero ver na equipa. Que é um futebol apoiado. Mudanças de flanco. Pensar no que estão a fazer. E quando vem o rasgo. O passo para o espaço. Vimos dois passos para o espaço para o Art Proz. Que é isso que eu quero. É isso que eu quero. E foram duas boas discussões ali. O Tadik informa. Fogo. Se isto é informa. Mas por acaso esteve bem. Esteve bem o Tadik. Agora. Há pouco era sem perder. Agora é à procura de vitória. Este jogo. Cinco jogos sem ganhar. Vai ser no próximo. Mas já não vai ser este episódio pessoal. Vai ser no próximo episódio. Espero que tenham gostado mais uma vez deste episódio pessoal. Este save está-me a dar uma picona. Não é por atubir. Não é por estar a perder que eu perco a pica. Assim é que me dá a pica. Está-me a obrigar a pensar. Em arranjar a forma. Deve eu dar a volta. E vai. É assim que vai dar a volta. Eu acredito. Eu acho que estou no caminho certo. É só dar mais um ou dois joguitos aqui à tática. Para ela ficar fluida. Que eu até já vou fazer aqui uma coisa que é. Pumba para treino máximo 50%. E vai ser isto que vai dar a volta. Só uma coisa que há muito pessoal que não sabe. Indo aqui ao nosso preparador. Ao nosso preparador. Ao nosso treinador adjunto. Pois. Relatórios. Reação de palestra. Conseguem ver. Erwin Koeman acredita que os nossos setores jogadores. Um entrosamento extremamente forte. Isto tem que ir para morrer um pelos outros. Elas têm que ser ISIS aqui. Estado Islâmico. Tem que se matar um pelos outros. Isso quer dizer que a vossa equipa está coesa. Está com mau aço. Está a rija. E é isso que se pede pessoal. Bem. Mais uma vez. Espero que tenham gostado do episódio pessoal. Não esqueçam do like. Comentar. Dizer aí. Oh Corey. És uma bodega. Não gosto do shotopano. Shopopano. Não é. Não é. Não é. Não é. Não é. Não é. Bem. Esperem que tenham gostado mais uma vez pessoal. Portem-se bem. E fui.